Ontem, Leila Pereira deu uma entrevista pro Estadão, que foi bem polêmica também pela forma como ela disse que as mulheres a parabenizam e os homens só cobram reforços, né, e nisso no meu Twitter dá pra listar umas 200 meninas que apareceram e falaram, ô, 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 sou mulher e eu quero reforços sim. Então, assim, eu queria saber, bota aquela foto que a Alícia pediu pra gente colocar essa foto porque é uma foto muito simbólica de uma reunião na Federação Paulista e e tá ali a Leila com diversos representantes dos outros clubes paulistas. Acho que são presidentes, né? É, são vários presidentes. Não, não, não são todos. Nem todos são presidentes. Ah, é verdade, o do Bragantino é o diretor também, é verdade. Tem o Casares, mas são homens de poder do futebol paulista e só a Leila de mulher ali. Enfim, eu queria que você falasse de toda essa relação, mas eu acredito que a Leila, ela se escora na pauta feminista só quando convém, né? É. Eu acho que se ela fosse defender mesmo essa pauta, ela poderia mudar muita coisa no clube e isso ela não faz. E aí eu acho que ela, muitas vezes ela também minimiza essa questão de gênero, né? Fala que, ah, não tem... Ela falou isso numa entrevista pra Bibiana, uma pergunta... Respondendo uma pergunta da Bibiana Bolson, né? Na primeira entrevista dela e aí quando ela é cobrada... Que é uma cobrança legal da torcida, eu não vi ninguém a desrespeitando, ninguém a xingando. A torcida quer reforço e acho que ela, como presidente do Palmeiras, ela tem que saber lidar com isso. Mas, enfim... Faz um resumão e fale que você tem muito mais lugar de fala que eu também. Cara, é muito complicado. Eu acho que essa foto fala muito porque, primeiro assim, a linguagem corporal, né? A Leila é a pessoa mais rica desse grupo, é a pessoa mais poderosa desse grupo, é presidente do clube, hoje, mais vencedor desse grupo e ela tá completamente encolhida, sentada de um cara que tem muito menos importância no universo do futebol do que ela, que tá ali ocupando espaço e ainda segurando as suas propriedades. Ela tá no meião, dona da porra toda, né? É, assim, ocupando esse espaço. E isso é muito difícil pras mulheres. É difícil, assim, porque a gente é criada de uma determinada maneira pra dizer assim, ocupe menos espaço, sabe? Não fala alto, não... Existe uma coisa dessa e aí, quando as mulheres estão em posições de poder, mesmo elas, ela não é uma pessoa tímida, ela não é uma pessoa que tem vergonha de falar do poder que ela tem. Mas olha como ela tá sentada aqui. E a outra questão dessa foto é assim, o fato de ela ser a única torna essa discussão muito difícil. Quando a gente fala assim, precisamos ter mais mulheres, é também pra que a gente possa ficar confortável de dizer não gosto, de dizer fulano é ruim. Se a gente tem 20 comentaristas mulheres, você se sente tão confortável pra falar mal delas quanto você se sente dos caras. Quando tem uma, você fala, cara, se eu falar mal dela é uma questão de gênero ou é uma questão, né? A gente fica, não sabe nem como trata, né? Pra mim, por exemplo, né? Que atuo muito na causa feminista e na luta por equidade de gênero. É difícil falar mal da Leila, porque ela é a única, né? Se tivesse 10 dela, era falar dela do mesmo jeito que eu falo de qualquer outro presidente. Então assim, é importante ter mais até pra isso. Quando a gente é a única representante, você não tem o direito de ser ruim. Você não tem o direito de ser medíocre. E os caras têm muito o direito de ser medíocre, né? A pressão é grande. A pressão é muito maior, né? E eu acho que ela é vítima de machismo e de misoginia também, porque todas as mulheres em posição de poder são, todas, o recorte racial, social, influi nisso. Então ela é uma mulher branca, muito rica, né? Então está numa posição de privilégio, né? Não é que ela é rica, ela é bilionária. Então ela está num extrato outro da sociedade. E eu acho que tem gente que se incomoda com ela por ela ser mulher. Acho. Acho que ela trata bem a pauta de gênero? Não. A pauta de gênero não liga e desliga, né? A pessoa que sofre diariamente, né? Uma pessoa negra que sofre racismo todo dia, ela não consegue ligar e desligar a pauta, né? Falar, hoje não vou sofrer racismo. Você não tem essa opção. Ela tem um pouco a opção de se blindar, porque é isso. Ela está na estratosfera, né? Das pessoas bilionárias. Mas você dizer, ah, eu sou vítima porque as mulheres me parabenizam e os homens... Assim, já está implícito aí que as mulheres não farão críticas a ela por ela ser mulher. Não é verdade, é o que você falou, né? Tem várias minas nos grupos de palmeiras, das coisas que eu estou. A galera falou isso, cara. Eu tenho, eu também quero reforços, né? Não tem uma diferenciação. As torcedoras são mais isso ou mais aquilo. Não tem. E, cara, se ela se importasse com a pauta, né? De verdade, a gente veria isso dentro do clube. Ela tem muito poder dentro do clube, né? Não vou nem entrar na questão política, como ela foi eleita, por que ela está lá, né? O poder que ela exerce, mas é possível fazer. Ela tem o poder para, numa canetada, exigir paridade de gênero em vários setores dentro do Palmeiras. Inclusive, brigar para isso acontecer dentro do Conselho. Vai ser uma briga de foice? Vai. Haja vista a redução dos vitalícios. Mas ela tem o poder de começar se ela quiser. É bom falar isso, porque eu até perguntei para o Moncal para ter certeza do que eu ia falar aqui. E, assim, o Palmeiras tem quase 300 cadeiras de conselheiros, né? São 140 e poucos vitalícios. São nove mulheres? Só nove mulheres. É. Tudo bem que a Leila tem duas vices. São cinco vices e tem duas vices da Leila. Então, ela pode falar que, além dela ser a primeira mulher presidente da história do clube, ela colocou duas mulheres como vice. Mas você concorda que nove mulheres num conselho de quase 300 é muito pouco, né? Ah, mas aí não é culpa dela, né? Não. Não, aí tem uma questão histórica. Histórica. É cultural. É cultural. O clube é totalmente masculinizado. O futebol. O futebol, infelizmente, é assim. É o que eu falo. Se ela está tão preocupada com essa pauta, ela tem maneiras de, pelo menos, levantar um pouco mais esse debate. Porque tem mulheres interessadas a crescer politicamente no clube, sendo conselheiras, dando seus pitacos, enfim. Mas, cara, é uma dificuldade até pela questão de como o sócio faz para poder ser... Não, cara. Assim, as próprias políticas da questão dos sócios do clube, você tem aquela coisa. A mulher, quando casa, pode continuar fazendo parte do plano família do pai dela. O homem, quando casa, não. E só o titular pode se eleger, né? Ou brigar por uma vaga no conselho. E a maioria dos titulares são homens também. São homens. Então, tem tudo isso. E, cara, assim, essa coisa do a mulher, quando casa, o homem... Cara, isso é de um machismo profundo, assim, idade média. E isso persiste numa política do clube. Me disseram ontem, eu estava conversando com duas sócias do clube ontem. Cara, o uso da sauna de final de semana é quase exclusivo para os homens. Tem umas coisas que parecem que são pequenas, mas que, assim, você normaliza o machismo e a exclusão das mulheres desses espaços. E, assim, com o poder vem muita responsabilidade. Eu nunca gosto de, na luta feminista, colocar o peso da luta sobre as mulheres. Porque não foi a gente que causou o problema. E a gente que está se fudendo com o problema. Então, assim, quem tem que resolver a questão do racismo são as pessoas brancas. Porque são as pessoas que exercem a opressão. Mesma coisa no caso dos homens. Mas, de novo, a Leila está numa posição de poder muito diferenciada. Não só porque ela é presidente de um dos maiores clubes do Brasil, mas porque ela é bilionária. Então, assim, ela tem muito privilégio. Nada do que ela fizer vai fazer com que ela amanhã esteja na rua sem dinheiro para prover para a família dela. Nada. Então, essas mudanças que ela poderia estar exercendo no clube, para mim, mais do que qualquer entrevista, dariam a entender. Estou comprometida com a pauta de gênero. Estou fazendo mudanças reais para abrir espaço para as mulheres ocuparem posição de poder. E, cara, spoiler, não acontece de forma orgânica. Vamos esperar o conselho de ter 50% de participação feminina. Vai levar 200 anos. Mas você pode fazer ações afirmativas que mudem isso. E ela tem o poder, gente. A gente sabe que ela tem muito poder dentro do clube. Muito. Não estou falando só o poder por ser presidente do Palmeiras, mas o poder político dentro do clube. Então, assim, ligar e desligar a pauta de gênero é uma coisa que me incomoda. É claro que me incomoda. Mas eu me sinto mais desconfortável de falar mal da Leila do que se fosse um presidente homem? Sim, isso é cruel também. Porque isso é parte, é resultado dessa falta de diversidade, do machismo que ela também sofre. Eu acho assim, dizer a Leila não sofre machismo é irreal. Sim, existem pessoas que se utilizam de misoginia para criticá-la. Que se ela fosse o Paulo Nobre, fariam diferente com ela. Com certeza. Mas, assim, certeza absoluta. Não estou comparando o trabalho dela com o trabalho do Paulo Nobre. Mas existe uma boa vontade maior com certos ex-presidentes do Palmeiras do que existe com ela. E eu acho que parte disso tem a ver com a questão de gênero. Tem a ver com o fato de que ela não veio do Palmeiras. Ela é carioca. Ela é torcedora do Vasco. As questões políticas de como ela se tornou presidente. Existem milhões de questões. Mas a questão de gênero, ela é presente. Dizer que ela não é presente é também... Linda essa peita aqui, né? Se você quer uma igual, é só ir na loja Verde Branco Mania e garantir a sua. Na rua Palestra Itália 241 e também pela internet. O link da loja está aqui na descrição do vídeo. Seguros porco!